Aos 15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Pernambuco, presente os procuradores da República, Cláudio Henrique Cavalcante Machado Dias e João Paulo Holanda Buquerque, apareceu o Sr. Guilherme Proclona Pascoal, CPF nº 462-632-921-72, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Ana Lúcia Penão Gonçalves, OAB São Paulo 192951 e o doutor Geraldo Vilaça Neto, OAB Bahia 18385, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sobre as penas legais. Observada todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo ao ditame da Lei nº 12.850-2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 e 7, pergunto ao Sr. Guilherme Proclona Pascoal. Os advogados, ora presente, são seus defensores legalmente nomeados para ir assistir no presente ato? Sim. O Sr. renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O Sr. pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais dos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O Sr., junto de seus defensores, autoriza expressamente estar ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O Sr. está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850-2013? Sim. No tocante, é o sumário executivo do termo de colaboração nº 4º, referente ao tema Contribuições feitas ao candidato João Paulo Rilo na campanha municipal de São José do Rio Preto em 2012. Pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões. O Sr. pode esclarecer o que foi que aconteceu em 2012 no município de São José do Rio Preto em relação ao candidato João Paulo Rilo? Em meados de 2012, de forma a gente planejar as contribuições, de forma que a companhia pudesse planejar as contribuições a prefeito daquele ano, Fernando Reis me solicitou que identificasse os candidatos, potenciais candidatos dos municípios onde possuímos concessão e os municípios onde houvesse o interesse da companhia para que houvesse algum tipo de processo de participação privada nos serviços de água e esgoto do município, ainda bem como os candidatos que fossem favoráveis a essa participação privada. Fernando me solicitou isso, uma vez que eu havia recém-assumido a diretoria regional de São Paulo, nunca havia participado antes de nenhuma campanha eleitoral, então eu não tinha experiência nenhuma a respeito do tema. Então ele me instruiu passo a passo como eu deveria apoiá-lo nessa contribuição. Eu identifiquei São José do Rio Preto como um desses municípios de interesse para o crescimento da companhia. São José do Rio Preto é um município grande no interior oeste de São Paulo, população perto de 500 mil habitantes, com sérios problemas operacionais nos serviços de água e esgoto. Foi identificado através do apoio da Centro Abril, o candidato João Paulo Rilo, inclusive na época e ainda hoje deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. João Paulo Rilo, após a identificação, eu levei essa informação ao Fernando Reis. Fernando aprovou a indicação do candidato pelo tamanho e a importância do município no estado de São Paulo. Fernando definiu o valor de 500 mil reais ao candidato e repassou essa informação ao Eduardo Barbosa. E Fernando me solicitou que procurasse o candidato para demonstrar a ele a intenção da companhia na contribuição da candidatura do João Paulo Rilo a prefeito de São José do Rio Preto em 2012. Nesse caso, a município de São José do Rio Preto, ele tinha sistema de esgoto, de saneamento? Também tem uma autarquia no estado de São Paulo, vários municípios são autarquias. São José do Rio Preto também é uma autarquia municipal. Eles possuem um baixo nível de cobertura e tratamento de esgoto e problemas de uma excessiva perda de água no sistema de distribuição. Eles têm água, eles estão acima do aquífero Guarani, mas eles têm um desperdício muito grande de água e eleva muito o custo da autarquia. Após Fernando passar a informação para Eduardo Barbosa, Fernando me instruiu para procurar o candidato, ainda me comunicou que a maioria das contribuições seriam realizadas em Caixa 2, procurei o candidato. Ele disse por que seria em Caixa 2? Não. Uma das razões que ele definiu por ser Caixa 2 é que como a Aldebrecht Ambiental é uma empresa que presta serviços públicos, por lei, empresas que prestam serviços públicos não podem fazer doações oficiais. Então, que a contribuição seria realizada através de Caixa 2, o que de fato não ocorreu nesse caso aqui. Mas ele comentou na hora porque ainda não havia sido feita a definição se por Caixa 2 ou oficial. Essa decisão não competia a mim, muitas vezes nem a ele. Mas, nesse caso, ele me informou só para procurar o candidato e informar a nossa intenção. Eu procurei o candidato, ele era deputado à época, procurei ele na Assembleia Legislativa, me apresentei a ele, só marquei lá uma audiência e me apresentei a ele. Ele conhecia, claro, o grupo Aldebrecht, eu me apresentei como sendo o diretor regional de São Paulo, expliquei a ele o que o Aldebrecht Ambiental fazia, os investimentos, qual era a nossa prestação de serviço em água e esgoto e que a gente tinha muito interesse em desenvolver um projeto para São José do Rio Preto. Ele achou interessante a proposta e ficou de analisar e de conversá-los em outra ocasião. Nessa primeira reunião, foi lá no gabinete dele, na Assembleia Legislativa? Lembra a data? Não, não lembro a data, mas lembro que foi por volta de julho ou agosto de 2012. Então, você cadastrou na Assembleia de São Paulo? Não, na Assembleia de São Paulo não se cadastra, então não houve cadastro. Então, você não recebeu alguma ligação, não recebeu, não recebeu, não recebeu, não recebeu. Não me recordo. Mas você ficou com a data? Eu fui de carro. De carro? Quem mais sabia que você já viu? Ninguém. Nem Fernando Reis? Nem Fernando Reis. Fernando Reis simplesmente me pediu para procurar o candidato. Eu mesmo que fui até... O senhor ligou antes para ele, avisando que ia estar lá? Não, eu não tinha nem o telefone dele. Eu fui lá e bati mesmo, alguém me recebeu. Como é que você pode escrever o... O gabinete dele? O gabinete dele? O gabinete... Lá o gabinete são dois módulos, então você entra numa portinha aqui, tem uma ante-sala à direita, uma ante-sala à esquerda, depois tem uma sala à esquerda que é do pessoal dele de equipe e o gabinete dele ficava à direita. Então, o quadro do gabinete dele? Não, é claro. Você mandou um quadro, um milhão? Não, não. Foi muito rápido. Nessa primeira reunião o senhor já me faltou da intenção da companhia de efetuar esse parque vestido para ele? Não, ainda não informei no primeiro momento, que era aquele meu primeiro contato. Então, a gente só agendou a... Só conversamos a respeito, ele mostrou interessado e eu preferi não falar naquele momento e aguardar a informação que o Eduardo Barbosa me repassaria depois com respeito à contribuição à sua candidatura. O senhor não falou, falou, mas falou que a Odebrecht tem intenção em financiar a campanha dele? Falou. Falou. Nesse momento foi falado isso? Falou em valores, né? Falou em valores, né? Isso. Ok. Ele se mostrou interessado e interessado também na proposta de desenvolver um projeto de investimento no município. Na área de água e esgoto. Ok. Depois que o Eduardo Barbosa me repassou a informação de contribuição, que no caso do João Paulo Rigo foi uma contribuição oficial realizada no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, eu liguei para o João Paulo, não sei se diretamente a ele ou algum número que ele me passou, mas a gente se encontrou no restaurante Rubaiá, eu lembro que foi durante a semana, não sei se foi numa terça ou numa quinta, à noite foi um jantar, onde eu confirmei a ele a nossa intenção de contribuição, o valor e que seria feita uma contribuição oficial no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu não tinha a informação por qual empresa do grupo Odebrecht seria feita a contribuição, só sabia que ia ser feito um Diretório Nacional e que ele deveria procurar as pessoas que cuidavam desse sistema dentro do partido para poder ser repassada a ele a contribuição. O candidato acabou não sendo eleito, então não houve nenhum valor. Eu não lembro, provavelmente pode ter sido por mim, mas eu não me recordo se foi feito ou não. Se foi pago por mim, foi pelo cartão. De quanto custou por aquela? Fui de carro também. Seu carro? Deu carro. Quem sabia desse jantar? Só eu e o candidato. Você também não sabia? Oi, desculpe. Se a grada não sabia. O senhor marcou esse avião, esse jantar foi o que veio? Telefone. E como você estava lendo? Eu liguei do meu celular. Não sei se do meu celular ou do meu fixo, mas eu não lembro se eu liguei. Ele não havia me passado o celular dele. Eu não sei se eu não agendei com ele através do assessor dele na Assembleia. O assessor? Eu desconheço. Agora eu não lembro. E só está vocês dois? Só. Ok. Favorejo desse dinheiro? Não. Não se conheço. Eu sei que foi realizada bioficial através de alguma empresa do grupo. Não sei como nem era operacionalizado isso. Você? O candidato acabou não sendo eleito e nunca mais eu tive qualquer contato com ele até hoje. Sei que hoje ele continua como deputado estadual em São Paulo. Ele se reelegeu em 2014. Já essa contato com ele deve estar estadual. Vocês contribuíram também na campanha? Qual o custo não tem? Não tem condinômio. Foi via oficial. Então não existe condinômio. Ok. Doutor, meu senhor. Não tem, eu procurei e ainda não encontrei, até porque eu ainda não consegui entender como é que eram feitas essas contribuições oficiais do grupo aí. Ainda não consegui me localizar. Ainda não consegui. O que eu entendo é que eles contribuíam no valor grandão e aí depois, de alguma forma, havia uma comunicação e eles redirecionavam internamente os recursos. Nessa situação, o que será feito, já se publicava o diretor nacional para quem é, as pessoas que tem que ser, não sei, o que a minha tira, ou se ficava a carro de lado também. Eu não sei. Eu não sei quem fez essa comunicação, como é que era feito. O único recado que passava, o prefeito, o trabalho de diretor nacional, ele sabe como funciona, só avisa isso lá. Mais alguma coisa? Doutor Guilherme, o senhor tem mais alguma consideração final a fazer sobre esse tema? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Encerrado. Obrigado. 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 Obrigado.